É ou não é o carro elétrico mais bonito que você já viu? Dá uma olhada, BYD SEAL, 100% elétrico na faixa dos 350 mil reais com 530 cavalos de potência, dá uma olhada que carro bonito olha isso, meio Tesla, meio Porsche, bonito demais olha o acabamento desse carro, olha isso olha que banco bonito, banco clarinho, volante bonito, painel de instrumentos em LCD central multimídia que gira, carregador sem fio, olha a manopla, que coisa linda que carro bonito né pessoal, quer ver o vídeo completo dele, inclusive o nosso 0 a 100 tem 0 a 100 desse carro no canal para vocês conferirem tudo sobre o novo BYD SEAL é só entrar no nosso canal e conferir tudo sobre ele